Se o filho está com febre, ao invés de você dar o antipirético, porque a febre é curativa, a febre vem para curar, quando você deixa uma criança ter 39 de febre, primeiro aquela febre, o vírus não aguenta aquela febre, ele morre, por isso que veio febre, e além disso a febre estimula o sistema imune. Então o ideal é deixar ter febre. A mãe fica preocupada, fica ligando para o pediatra toda hora, até que ele fica de saco cheio e fala, tá bom, e aí dá o antipirético. Então eu ensino para a mãe para ter isso em casa, o magnésio transdérmico na forma de óleo, que a farmácia tem. Aí você aplica três gotas, pode ser no joelho da criança, em qualquer lugar, eu ensino no joelho, aquilo é absorvido, então o risco de convulsão não tem.